Bad Fiends, Bad Holes, What My Life, My Phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Bad Fiends, Bad Holes, What My Life, My Phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Bad Fiends, Bad Holes, What My Life, My Phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Back to back, me sinto sombrio Essas correntes no meu pescoço me fazem sentir frio Quando eu tô alto é quando eu tomo só duas fio Em menos de trinta minutos minha pressão cai Tô saindo desse jeito, baby vem comigo pra longe Chega pronto, é muito distante Por aqui nada é igual, não Por aqui não tem igual Não tem igual, tá tudo bem Você não conhece, essa é a minha nova URK Baby você se pergunta sempre de onde que vem Nem eu sei, eu só faço, eu só nasço assim Você sabe é por isso que eu faço Bad Fiends, Bad Holes, What My Life, My Phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Bad Fiends, Bad Holes, What My Life, My Phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Bad Fiends, Bad Holes, What My Life, My Phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Bad Fiends, Bad Holes, What My Life, My Phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Drogas, todo dia mexe em notas mortas Essa bitch, acho que ela me ignora Mas ela não sabe como girar as notas Me dofrig, tem que ser assim I sell my reason, my ring Ela sabe que eu já tô a vir Tô louco com um copo de linho Procurando algo pra fazer Não me chamar pra beber Minha vibe não é de ver Só faço acontecer Então só não me liga essa noite Só por essa noite eu não quero a sua ligação Baby, eu tô muito louco, eu tô sem direção Olha, baby, procura, só não me liga essa noite Que eu já te levo pro fim, perto de mim Bad friends, bad hoes, what my life, my phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Bad friends, bad hoes, what my life, my phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Bad friends, bad hoes, what my life, my phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Bad friends, bad hoes, what my life, my phone Melhor eu ficar longe, me ouvir no phone Legenda Adriana Zanotto